Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, eu sou Rafael Recidive e nesse vídeo eu vou falar qual é a lição número 1 do livro Geração de Valor Compartilhando Inspiração. Esse livro é muito top e eu gosto de falar que ele é na verdade um tapa na cara da sociedade, porque o Flávio Augusto tirou as principais publicações dele e ele coloca aqui nesse vídeo. E ele é muito autêntico e muito real naquilo que ele fala, ele não fica com mimimi, por exemplo, quando ele quer jogar algumas verdades nas nossas caras. Então esse livro é muito top e é muito legal porque é um livro que eu optei por ler ele como? Todo dia eu ia lá e lia uma postagem diferente, uma página do livro, porque é aquele livro que você vai lendo e vai refletindo sobre aquela reflexão que ele já fez aqui. Então a principal lição desse livro é o seguinte, você consegue aquilo que você verdadeiramente batalha para conseguir. O Flávio fala muito disso, de que quem fica com mimimi ou fica colocando a culpa pelos próprios resultados nas outras coisas, nas outras pessoas, é que não consegue. Então como é um livro formado por várias publicações diferentes, fica mais complexo eu tirar uma lição daqui. Mas a lição que eu tiro, até pelo próprio Flávio Augusto, como eu sigo ele há algum tempo, a lição que eu tiro daqui é exatamente essa. Se você estiver colocando a responsabilidade pelos seus resultados em outras pessoas, provavelmente você vai ser um fracassado e vai continuar repetindo esse padrão. Só que se você assume o protagonismo pela sua própria vida, pelos seus próprios resultados, você é capaz de alcançar qualquer coisa que você queira na sua vida e se tornar até um pássaro saindo da gaiola. Em algum momento aqui tem até uma imagem de um passarinho saindo da gaiola que pode representar qualquer um de nós, dependendo daquilo que nós mesmos estamos fazendo das nossas vidas. E o próprio Flávio Augusto é um caso de que saiu da periferia do Rio de Janeiro e alcançou um grande sucesso no mundo corporativo, nas empresas que ele coordena, nas empresas dele. Então é isso aí, essa é a lição que eu tirei do livro de Flávio Augusto da Silva, Geração de Valor, Compartilhando Inspiração. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo com mais pessoas e deixe seu comentário aqui me contando o que você achou, se você já leu esse livro. Muito obrigado por me assistir e até o nosso próximo vídeo. Não deixe de sonhar